Arrua! . As i am O man and Beginning is yes , we are here Eu não quero mais ver com você Eu não quero mais ver com você Eu não quero mais dizer a sua vida O que é isso? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL